Ai, Diego, eu queria tanto começar a investir no exterior para colocar uma parte do meu patrimônio fora do pezinho brasileiro. Vai que esse governo cria uma nova taxa de imposto em cima dos investimentos. Me ajuda, vai! Tchau comigo, meu querido, minha querida, porque nesse vídeo aqui eu vou te passar o passo a passo prático de como é que você faz para investir diretamente no exterior, ganhar dividendos em dólar e poder montar uma carteira diversificada com ações, com ETF, até mesmo REITs americanos, tudo tim-tim por tim-tim. Bora começar aqui a nossa parte prática, eu vou fazer com você todo o passo a passo. Aliás, a gente vai inclusive cadastrar os investimentos lá na plataforma do Investidor 10, que eu sei que muitos de vocês gostam de gerenciar, seja Investidor 10 ou outra plataforma, eu vou ensinar como é que você faz isso e também vou te ensinar como é que você faz para ter acesso a uma lista de empresas, as maiores empresas da Bolsa Americana para você aprender a escolher e montar uma carteira. Esse vídeo aqui está top! Vamos lá, eu já deixei R$100 aqui na minha conta corrente do banco que a gente vai mandar lá para a nossa conta internacional. E galera, eu estou usando na minha carteira a Nomad. Se liga só, abri aqui o aplicativo da Nomad, você pode ver, eu tenho R$42 mil investido nessa bagaça, mais de R$200 mil da minha carteira, porque 25% da minha carteira fica fora do país pela proteção. E eu uso essa bodega aqui que eu ensino para você, tá? Eu não ensino nada para você que eu não faça com o meu próprio dinheiro. Essa é uma lei aqui do canal A Cara da Riqueza. Então, olha só, se você não tem conta na Nomad, se prepare, porque agora, principalmente se você usa o investidor 10, se liga no que eu consegui aqui para você. Se você abrir a sua conta da Nomad com o código de convidado, Riqueza Investidor Pro, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 3 meses de investidor 10 Pro de graça ao abrir a sua conta. E ainda vai ganhar também, no primeiro câmbio que você vai fazer, eu vou mostrar o passo a passo já já, você vai ganhar 2% de cashback até US$40. Então, se você não tem conta da Nomad e você vai usar a Nomad também para investir no exterior, assim como eu, abra pelo link o código de convidado que eu te passei. Essa parceria com o investidor 10 vai até o dia 30 de outubro de 2024. Então, se você abrir sua conta até lá, você vai ganhar os 3 meses de investidor 10 Pro. Ai, mas Diego, eu estou vendo esse vídeo aqui e já passou da data de 30 de outubro de 2024 e agora. Mesmo assim, você pode ganhar o cashback de até US$40 com o cupom, o código de convidado, Riqueza40. Vou deixar o link também aqui embaixo e o QR Code desse último aqui do Riqueza40 vai estar aqui em cima, também se você for abrir a sua conta. Bora lá. Você pode ver que o meu saldo em reais é zero. E aí eu vou fazer um depósito aqui. Como é que a gente faz? Clica aqui em depositar. Você vê que apareceu lá o titular, seu CPF, o banco, a agência. A gente vai usar o banco, que é o OuriBank, a agência e a conta para mandar o Pix para cá. Então, se liga só. Voltei aqui para o app do banco. Clica ali em área Pix. Vamos clicar ali em transferir. Eu vou mandar R$100 lá para a Nomad, que a gente vai fazer a conversão aqui na prática. Aí eu coloco aqui o meu nomezinho, Diego. Se você escolhe seu próprio nome. Desce aqui embaixo e clica em outra instituição. Aí você coloca lá OuriBank, que vai ser aqui o banco. E aí você digita lá a agência e a conta corrente bonitinho. Automaticamente você já vai fazer o Pix lá para a Nomad. Eu já tenho salvo aqui. Se você for olhar, OuriBank está aqui. Vou mandar aqui esses R$100 e vou transferir isso aqui agora. Depois que você transfere, demora alguns segundinhos aí. O dinheiro já vai cair para você na conta da Nomad. Atualizei aqui. Olha lá, R$100. Só que o dinheiro entra em reais. Então, a gente tem que fazer a conversão para dólares agora. Eu vou converter, galera, sempre na conta de investimento. Porque a gente quer usar o dinheiro para investir. E não para usar e gastar o dinheiro lá fora do país. Se você for fazer uma viagem internacional e quiser usar o dinheiro lá fora, você pode colocar na conta corrente. Mas o IOF é maior, o imposto. Já na conta de investimento, o IOF é menor. Então, olha só. Vou clicar ali para converter. Eu quero converter os R$100. Vou clicar aqui em Continuar, Confirmar Operação e pronto. Em alguns minutos aqui, ele fala que até 6 horas o dinheiro vai cair na conta, os dólares. Porém, geralmente, só acontece em poucos minutos. Bora voltar lá para a tela inicial do aplicativo. Para a gente ver agora aonde o dinheiro vai entrar. Aonde é que o dinheiro vai cair. Então, na tela principal, eu vou clicar ali em Investimentos. Aí, eu clico ali em Ações, ETFs e REITs. E aí, você vê que aparece tanto a minha carteira, quanto o saldo disponível para investir. Aqueles R$17 que a gente acabou de converter, eles vão aparecer nesse disponível aí para investir. Então, a gente clicaria aqui nele e esperaria o valor cair. Se liga lá no extrato. Os R$17 e pouco já apareceram. E você vê que eu ganhei, inclusive, dividendos de uma das empresas que eu invisto. Então, os dividendos, galera, eles caem justamente nesse saldo aqui para você poder ir reinvestindo. Então, por exemplo, conforme eu vou fazer o meu aporte do mês, eu pego os dólares que caíram lá no mês passado, junto com o novo aporte do mês. E aí, eu vou lá e faço os investimentos bonitinhos já, reinvestindo os dividendos, como deve ser. Lembre-se disso. A bola de neve vai acontecer se você reinveste os dividendos. Clicando aqui em Voltar, vamos descer aqui no aplicativo. E aqui embaixo, você tem os ativos da Bolsa de Valores Americanas. Tanto ações, quanto os ETFs, quanto os REITs. Lembra, os REITs são como se fossem os fundos imobiliários americanos. Então, você recebe uma renda mensal. É interessante para quem está montando uma estratégia de imóveis, de ativos, para renda mensal nos Estados Unidos. ETF é aquele pacotão de ações ou pacotão de REITs. Enfim, tem vários ETFs de criptomoeda, de renda fixa, de renda variável. Você pode ter acesso aos ETFs da Bolsa Americana aqui, pelo aplicativo da Nomad. Porém, nesse caso aqui, eu vou te ensinar as ações. E o passo a passo, você vai ver que é igualzinho em cada uma dessas categorias. Vamos clicar ali em Ações. E aí, nessa tela, você vai ter automaticamente um ranking das ações mais negociadas do dia de hoje. Você pode descer aqui. Você consegue ver várias empresas que aparecem. Essas foram as mais negociadas do dia de hoje. Porém, para pesquisar o nome de uma empresa, você vai usar essa lupinha aqui em cima. É só você digitar o nome da empresa que você quer procurar. Por exemplo, Coca-Cola. Quero achar a empresa da Coca-Cola. Não tem a empresa da Coca-Cola que... Ué, fiz alguma coisa de errado? Não, é porque geralmente ela deve estar escrita de outro jeito, né? Então, eu apago. E aí, ó, eu digito Coca só. Você vai ver que vai aparecer algumas opções e você acha a opção que você quer. É só você digitar o nome da empresa e, se não aparecer, você digita só parte do nome, só o comecinho do nome. Que aí, geralmente, aparece. Diferentemente da Bolsa Brasileira, que a gente tem aqueles códigos, né? Por exemplo, BBAS e TSA3. Aqui na Bolsa Americana, a gente usa o próprio nome da empresa para procurar ali. Bonitinho. Até tem a sigla também, mas pelo nome você acha facilmente. Depois que você procurou a tua empresa e clicou nela, vai aparecer essa tela aqui. Aqui eu vou deixar borrado o nome da empresa, pessoal, porque o governo americano tem uma série de regras. A gente não pode indicar investimentos e nem mostrar os investimentos que a gente está comprando. Então, como eu vou comprar esse ativo aqui, eu não vou mostrar para você qual que é aqui no vídeo, tá? Porém, você vai ver ali, ó, o preço do dia de hoje, a minha posição atual, né? Você vê que eu tenho ali, ó, 2.600 dólares. Estou no lucro com essa empresa aqui que eu estou comprando. Vamos clicar ali em comprar e aí a gente vai colocar o valor em dólares que a gente quer pagar nessa empresa. Outra diferença, galera, da Bolsa Brasileira para a Bolsa Americana, é que na Bolsa do Brasil a gente escolhe o número de ações. Eu vou comprar uma, duas, dez, noventa e nove, cento e sete ações. Já na Bolsa Americana, não. Eu escolho a quantidade de dólares que eu quero investir. Por exemplo, eu quero colocar os meus 17 e 86, todos o meu dinheiro aqui, nessa ação que eu estou comprando. Você vê que ele dá uma quantidade estimada? Olha lá, 1,34589299. É, é outra diferença. Na Bolsa Americana, as ações, elas são fracionadas. Você compra um pedaço, uma fração de uma ação. Depois do número inteiro aqui, tipo, uma ação, vírgula 34, né? Como assim? Na Bolsa Brasileira, você só consegue comprar uma, duas, três, o número redondo. Aqui a gente pode comprar um número fracionado, tá certo? Então vamos clicar ali em continuar. Isso é uma facilidade, porque a gente já vai direto com a grana que a gente quer botar na ação. E a gente clica em confirmar. Pronto, ordem de compra solicitada. Para a gente verificar se deu certo mesmo, é só a gente clicar ali em ver detalhes da compra. Olha lá, eu apliquei na ação. Então tá o nomezinho dela borrado ali bonitinho, 17 dólares e 86. E a quantidade que eu comprei, ó, 1.344398892. Essa foi a quantidade de ações que eu comprei dessa empresa aqui. Você viu? É fácil, é tranquilo. E agora você tem um ativo em dólares fora do Brasil na Bolsa Americana. Ei, beleza. Ai, mas Diego, você falou que você ia mostrar como cadastra no Investidor 10? Me ajuda? Pode deixar, vamos lá. Abri aqui o site do Investidor 10. Vamos clicar ali em adicionar ativo. E aí no tipo de ativo, você vai escolher ou estoque, se for ação. Estoque, gente, é o nome da ação em inglês, tá? É ação em inglês. Então estoque, são as ações dos Estados Unidos. Ou então ETFs internacionais, se você escolheu um ETF aqui no app da Nomad para comprar. Ou então no REIT, tá vendo? Se você escolheu um REIT. Você vai escolher bonitinho aqui a categoria. No meu caso foi um estoque. Ativo. De novo, você vai botar o nome do ativo. Então eu vou botar o nomezinho aqui da empresa que eu acabei de comprar. Data da compra. Foi hoje, dia 9 do 10 de 2024. E a quantidade. Agora que vem que o pessoal fica confuso. Você vai botar a quantidade que apareceu no aplicativo. Não digita ponto. Não digita vírgula. Digita só os números que ele vai colocar o ponto sozinho. Ó, eu vou apagar aqui o número que estava lá. Vamos lá, ó. 1, 3, 4, 3, 9, 8, 8, 9, 2. Esse foi o valor. Você vê que já apareceu aqui, ó, 18 dólares. Foi exatamente, ó. Eu paguei 17,86. Não precisa ser cravado na vírgula, tá, gente? A gente só cadastra aqui no Investidor 10 para fazer o controle do investimento. Então eu vou justamente fazer aqui, salvar. E pronto, ó. Tudo certo. Ativo cadastrado. Ai, mas, Diego, eu quero pegar o meu dinheiro de volta. Investi, agora eu não quero mais. Como é que eu faço? Gente, o passo a passo é o mesmo. Você clica lá na tua carteira ali em cima, ó, de ações, ETFs e REITs. Por exemplo, ó. Peguei uma das ações que eu tenho na minha carteira. E você clica em vender. E aí você pode colocar, ó. Eu tenho 2.539 dólares que eu poderia vender, ó. Você pode colocar aqui, ó, 2.000 dólares. Ou 2.539, o valor total. É só eu clicar ali. Eu vou vender as ações. O dinheiro vai voltar para a minha carteira de investimento. Eu transformo isso em reais, convertendo de novo para reais. E aí eu saco via Pix lá para a minha conta do banco. É simples assim. Não muda nunca. Ai, mas, Diego, agora que eu entendi o passo a passo prático de uma vez por todas, eu queria saber qual ação eu compro. Hum, então assim, galera, o que eu recomendo você fazer? O que eu fiz? Digita lá no Google. S&P 500, que é o índice que mede as maiores empresas americanas. E pega a lista, ó. Coloquei S&P 500 empresas lista. Aí desce aqui um pouquinho até você achar algum site, ó. Clica em um site aqui, por exemplo. Eu achei esse site aqui do Status Invest, que tem a lista completa de empresas. E aí você pode dar uma bisoiada. Quais são as maiores empresas do S&P 500? Você pode achar uma empresa aqui que você nem sabia que existia. Analise essas empresas. Faça uma análise fundamentalista do lucro, do ROI, da dívida, da receita daquela empresa, do crescimento dela. Pesquise o nome dessa empresa no Google. Dê uma olhada no que essa empresa faz. Qual que é o setor dela? É um setor perene? É um setor que você acredita no futuro da humanidade? As pessoas vão continuar usando esse serviço e produto que essa empresa faz? E aí, se for o caso, você vai lá e investe na empresa. Eu montei uma carteira com 15 ações que eu tenho, justamente fazendo este processinho que eu acabei de te falar aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar pra você agora aqui, ó, um vídeo que mostra como analisar uma empresa. Todas essas métricas que eu acabei de te falar, ROI, lucro, receita, eu montei uma lista de como que você faz isso. Vai lá, é a continuação direta dessa aula aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!